Nesse tempo de Páscoa, nós estamos nos aproximando da festa de Pentecostes. Eu queria aconselhar que você, desde já, pedisse ao Espírito Santo que te iluminasse, que te guardasse, que viesse sobre você, porque desde o momento da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, do alto da cruz, Ele já nos dá o Espírito. Do seu lado aberto, jogou sangue e água. Os nossos padres sempre entenderam na água o Espírito Santo e no sangue a Santíssima Eucaristia. Ele está dando o Espírito desde a cruz e esses 50 dias pascais são 50 dias também de preparação para receber uma efusão poderosa do Espírito Santo. Nesse sentido, tem um livro muito bonito que eu queria aconselhar a vocês, Decenário do Espírito Santo, de uma mística espanhola chamada Francisca Javiera del Valle. A editora Cultor de Livros publicou esse livrinho que é uma joia. Se você puder, leia, porque vai te ajudar muito na preparação para Pentecostes. Deus te abençoe.